Quais são os principais tópicos de diabetes que caem na prova do TIM? É, lembrar que a prova quase sempre começa com diabetes ou tireoide, né? Então, assim, as grandes coisas que a gente vê no dia a dia também acabam começando a prova. É bom pra você já começar ali familiarizado, né? Então, diabetes, pessoal, cai bastante coisa de básica, né? Diabetes cai muito, mecanismo de doença, às vezes sempre cai uma questãozinha de fisiopatologia, aquela história do octeto, quais são os mecanismos que estão ali envolvidos. Então, o octeto é bom ter em mente pra você saber direitinho cada pontinho daquele, como é que aquilo ali ocorre, porque vai cair, não diretamente perguntando do octeto de defronzo, né? Aquelas características, mas vai cair alguma coisa relacionada àqueles pontos. Eu acho que isso é um ponto inicial que a gente tem que ter bem aí em mente, né? E eles abordam isso também na parte farmacológica, né, Luciano? Saber esse mecanismo fisiopatogênico, saber onde é que os hipoglicemiantes orais vão atuar. É, lembrar as classeszinhas dos hipoglicemiantes, quando a gente fala de tratamento de diabetes, é saber cada um, mecanismo de ação, pra que perfil é mais indicado, pra que perfil é menos indicado. Então, aquele capítulo, terapia farmacológica do diabetes, né, cai bem aí pra gente saber direitinho os mecanismos de ação de cada classe, efeitos colaterais mais frequentes de cada classe, posologia de cada classe, porque sempre na prova aberta, né, na prova de casos clínicos, tem ali uma prescrição, então tem que saber bem, e saber também ajuste em relação a comorbidades, né, principalmente insuficiência renal, tô passando com clisicretinina mais baixo, qual é a classe que você pode usar, qual não pode usar, qual dose você baixa, qual dose você não baixa. Então, tem que saber dentro dessas perspectivas, como é que você vai indicar cada uma dessas classes de medicação. Você falou aí em lesão renal, insuficiência renal, a gente pensa nas complicações microvasculares, né, pegando o gancho que caem com muita frequência, neuropatia, aquela história de fibra fina, fibra grossa, mielinizada, né. Exatamente, exatamente, né, assim, a parte de complicações microvasculares cai muito essa história de mecanismo, né, assim, você cai aquela parte um pouquinho mais básica de novo, como é que ocorre essa lesão, a gente sabe que tudo isso está relacionado a alterações microvasculares relacionadas à hiperglicemia crônica, e aí a sequênciazinha de relação do tipo de fibra, em relação à alteração que a gente vê no exame clínico, né, lembrar aquela história das fibras finas, são aquelas mais relacionadas à defesa, né, então calor, dor, a mielínica mais o calor, a mielínica mais a dor, e as fibras grossas, a propriocepção, posicionamento, aquela história de você ter uma lesão um pouquinho mais avançada, aí vai sendo mais ou menos essa ordem de acometimento que a gente vê no dia a dia, né, então assim, isso aí é interessante a gente ter essas noções. Se eu fosse estudar hoje dois assuntos relacionados a complicações microvasculares, eu estudaria os mecanismos fisiopatogênicos dessas lesões e o tratamento, que vai ter uma questão ou na primeira fase ou na prova aberta, né. A partir de retinopatia também, eles gostam de perguntar da classificação, né, assim, quais são os achados em cada estágio além da retinopatia, é um ponto que a gente tem que estar atento também. Certo, outro tema importante dentro de diabetes é aquela classificação etiológica que cai todos os anos, muitas vezes mais de uma questão, né, diabetes mod, LADA, diabetes mitocondrial. É, e aí a gente, e aí, assim, o pessoal gosta muito da parte de genética, né, então assim, a gente precisa saber as classificações nessa parte, vamos dizer, diabetes monogênico, a história do MOD, a classificação do MOD, principalmente os cinco primeiros, que são os mais frequentes, né, e qual gene está afetado em cada uma daquelas situações, qual a característica clínica de cada uma daquelas situações. Além do MOD, mitocondrial, já caiu dois, três anos seguidos, depois parou um pouquinho de cair, diabetes neonatal, saber as particularidades também de cada um tipo de mutação, do permanente, do transitório, ver a classificação direitinho em relação a neonatal também. E a história da lipodistrofia, que acaba caindo, uma hora cai no diabetes, hora cai em dislipidemia, hora cai em obesidade, então acaba se misturando ali em várias áreas diferentes. Então também é um ponto ali que tem que ter uma certa atenção. E sempre cai, né? É. Eu lembro que a gente brincava na residência que uma tabela para revisar, na véspera da prova, era a tabela do MOD, né? É do MOD, é do MOD, tem que revisar. Outro tópico que cai muito, imagina-se hiperglicêmicas, né? Geralmente uma questãozinha ali, abordagem do tratamento do paciente com setoacidose diabética, ou estado hiperglicêmico e hiperosmolar, geralmente não são questões difíceis, né? É, aborda conceitos básicos desses assuntos, então é aquela questão para não errar. É, um ponto aí da prova que às vezes a gente ressalta bastante, é que a gente precisa ter uma noção de prática de endocrinologia, né? Assim, às vezes a gente vê muito pessoal um pouquinho ansioso, achando que cai uma besteira, mas assim, quando a gente vê que tem uma prática maior, principalmente nessa questão de hospital universitário, né? Que a gente acaba vendo umas patologias um pouco diferentes, muita coisa a gente vê realmente nos pacientes, mas é uma particularidade daquela doença mais frequente, né? Então a gente às vezes vê, a história, por exemplo, setoacidose diabética, muita gente não tem prática de emergência, não tem prática de UTI, então acaba que uma questão que para um é muito simples, para o outro acaba sendo um pouquinho mais complicada, por não ter essa vivência em relação a ter mão, né? De ter pego esse paciente na prática. Uma parte de emergência, então, setoacidose cai bem mais do que a estado hiperormular, né? Sim, setoacidose é bem mais cobrado, é o que a gente acaba vendo também bem mais frequentemente, que pode ocorrer em relação ao diabetes tipo 1, pode ocorrer no diabetes tipo 2 também, por isso no apenia, né? Que a gente vê na prática. A história de setoacidose eoglicêmica também já foi cobrada, né? A história do IST-LT2, né? Inclusive, já foi publicado aí o capítulo de cardioglicêmica, né? Na nova diretriz da SBD, é provável que caia alguma questão esse ano. Isso, ficar de olho aí nisso aí também, né? Tem que ficar de olho. Acho que a gente não pode esquecer também de pré-diabetes, então a gente estudar aí... É. E nós, quando... Caiu esse ano passado, né? Quando indicar o tratamento, drogas utilizadas para tratamento do pré-diabetes, é bom dar uma revisada? É, pré-diabetes é bem simples, é bem prática, a gente também vê muito assunto. Da parte de emergência, é uma coisa que às vezes a gente subestima é hipoglicemia. Hipoglicemia, já cobraram até como corrigir, quanto de carboidrato tem ali em cada coisinha, né? Então, assim, é bom dar uma checada em relação à hipoglicemia. O diagnóstico diferencial de hipoglicemia também cai frequentemente na parte de obesidade, né? Na parte de bariátrica, o pessoal gosta muito de pedir essa parte de diagnóstico diferencial de hipoglicemia. Então, junta os dois tópicos, que você já acaba estudando duas coisas juntas aí ao mesmo tempo, né? Uma coisa que eles gostam muito é quando indicar o teste do jejum prolongado para investigar a hipoglicemia e quando indicar aquele teste da refeição mista. É o raciocínio, como a gente diz, é o raciocínio clínico da coisa, né? O teste de jejum prolongado, o nome está dizendo, jejum prolongado, vou deixar o paciente sem comer nada, eu quero ver se ele tem insulina alta na hora que não deveria ter. Então, ali é como se fosse realmente um insulinoma, alguma coisa relacionada a essa linha. O teste de refeição mista, você está dando um alimento ao paciente e quer ver se ele faz uma hipoglicemia responsiva, né? Assim, consequente à questão da alimentação. E entra muito mais no contexto das complicações de bariátricas. Então, você tem que ver a hora da hipoglicemia que o paciente se queixa, se é em jejum, se não é. E lembrar sempre que nas questões de hipoglicemia, sempre confirmar a tria de Dewey, por famosa, né? Assim, não adianta o cara falar, ah, só via ali o paciente e se toma de hipoglicemia, tem um fator predisponente. Tem que estar escrito que ele mediu a glicose e realmente deu a glicose baixa ou que ele fez uma correção e que melhorou. Mas sempre tem alguma coisinha ali de confirmar a tria de hipo, né? Vocês gostam muito dessa historinha. Lembrar também que a banca sempre aborda endocrinopatias na gestação. Diabetes não fica de fora, né? Não, e diabetes estacional cai frequentemente. É um ponto até polêmico, porque a questão de você dar diagnóstico diabetes estacional, a gente coloca que é para dar o mais rápido possível, porque é como se fosse fazer uma triagem, né? E indicar a paciente que ela tome cuidados por conta da hipoglicemia. Mas, às vezes, aí no guideline coloca, ah, um exame só já confirmou. Aí depois, ah, mas tem que fazer outro para confirmar de novo. Fica aquela dúvida. Então, assim, às vezes nesses pontos polêmicos, a gente tem que ter uma paciênciazinha de ler as alternativas para não marcar a letra A achando que é lá. Ah, e depois tem a letra D que está mais errada. Está certo que não deveria existir, ou mais certa, não deveria existir isso em prova. Mas a gente sabe que, na prática, acontece com uma certa frequência. Então, é importante você ler as alternativas nesses tópicos polêmicos, principalmente de diagnóstico, né? Para não passar batido. Isso vale para toda prova, né? Antes de marcar, por mais que uma pareça muito correta, tenta ler tudo antes de responder. Às vezes você está naquela pressa, né? Não tem tempo, está em cima da hora da prova, o pessoal tem alguma dificuldade em relação a tempo. Mas, principalmente, as questões de diagnóstico, particularmente, se assim, qual das alternativas fecha para isso? Leia todas as alternativas, porque você pode passar batido ali em alguma coisa. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda, que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.